Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Olá, este Fora da Política, não há salvação vai tratar da questão da corrupção, que é um dos temas centrais da discussão eleitoral nessa disputa, sobretudo de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Claro que é um tema que acabou marcando boa parte dos últimos anos da política brasileira, em grande medida pelo impacto que a Operação Lava Jato teve. Mas também pelo fato de que mesmo antes da Operação Lava Jato, esse é um assunto, vamos dizer assim, tradicional da política brasileira. Pelo menos desde os anos 30, a gente poderia dizer, o tema da corrupção aparece como um tema central. Estavam lá os tenentes na Revolução de 30 falando em corrupção e na necessidade de combatê-la. Depois, quando o Vargas foi derrubado, também se falava na corrupção. A UDN, durante o período pré-ditadura militar, também era o partido que encarnava como a sua identidade principal o combate à corrupção. A ditadura veio justificando não o combate só ao comunismo, mas também, supostamente, à corrupção. Collor se elegeu alegando que era contra a corrupção, o caçador de marajás e de tantas outras coisas mais. Depois, enfim, a coisa continuou. Collor foi derrubado por conta da corrupção. Mesmo assunto aparece de novo ali. E, daí pra frente, nunca mais também parou. Jânio Quadros, que volta na redemocratização, também tinha seu tema lá no pré-64, a vassoura que vai varrer o país da corrupção. E a gente vê, muitas vezes, a corrupção associada principalmente a políticos de direita. Parece que esse é um tema favorito da direita, o caso de Jânio mesmo mostra isso, o caso de Collor. Fora, a direita tenha lá os seus corruptos de estimação, podemos assim dizer, como Paulo Maluf ou Adhemar de Barros, que até viraram quase que sinônimo de o que é corrupção. Mas no período mais recente, tanto o episódio do Mensalão, que consagrou Joaquim Barbosa como um herói do combate à corrupção para muitos, ele que agora apoia o ex-presidente Lula, que foi um quase desafeto dele durante o processo do Mensalão, ou depois Sérgio Moro, que até acaba condenando o Lula à prisão, tem aí o seu julgamento cancelado, tem as suas decisões canceladas por parcialidade, para além da questão do foro errado, tem o problema da parcialidade, e depois de ir para o governo Bolsonaro e romper com o governo Bolsonaro, volta à cena como assessor de Bolsonaro. É um senador eleito, mas que assessora Bolsonaro ali no debate. Enfim, esse tema aparece e reaparece. Mas corrupção não é só um tema eleitoral, é uma questão institucional. Como é, afinal de contas, que se combate a corrupção? Quais são os instrumentos para isso? O que efetivamente significa combater a corrupção? E o que é só oba-oba? O que é só um discurso, digamos, eleitoreiro, ou um discurso que tenta produzir um certo impacto imediato na sociedade, mas que não resolve os problemas mais profundos? A corrupção se combate com um lento e gradual e cuidadoso processo de reforço das instituições, ou ela se combate com base na ação de um herói, de um anjo exterminador que vem e resolve todos os problemas, um super-homem, um super-mouro, podemos assim dizer, ou mito, o capitão do povo que vem e acaba com a corrupção, claro, menos a da sua família e dos seus amigos. Enfim, para discutir todos esses temas, mas tendo aí a corrupção como nos eixos centrais, e isso vai nos permitir falar de judiciário, vai nos permitir falar de Ministério Público, vai nos permitir falar de Polícia Federal e, afinal de contas, de democracia, que é um tema importante que não pode ser rifada aí na bacia das almas da corrupção ou do combate à corrupção, podemos assim dizer, é que o convidado deste episódio do Fora da Política Não Há Salvação é o professor Rogério Arantes, já esteve aqui antes em duas outras oportunidades, uma, inclusive, discutindo aquela queda do ministro Sérgio Moro e a confusão, a barafunda que se armou na Polícia Federal, e ele volta aqui para, afinal de contas, dar o contexto, afinal de contas, o que nos trouxe até aqui? O que explica essa situação que temos agora? Diferença entre o que foi o combate à corrupção até o governo Lula, ou pelo menos até o governo Dilma, depois da Constituição de 1988, e aquele que começou a ser criado ou desmontado, podemos assim colocar, após a eleição de Jair Bolsonaro. Enfim, esse é o tema da nossa discussão de hoje, e aí, para ter essa conversa, eu primeiro quero dar as boas-vindas ao Rogério, Rogério que é professor do Departamento de Ciência Política da USP, também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, ele é coordenador do JUD, que é o Grupo de Estudos de Justiça e Democracia da Universidade de São Paulo, que fica lá no Departamento de Ciência Política da USP, meu parceiro de diversos trabalhos sobre questões que vinculam direito e democracia, particularmente constitucionalismo e democracia, e tem um defeito gravíssimo, que é ser São Paulino. Mas, fora isso, ele é um cara cheio de qualidades e cheio de bons atributos. Então, feita essa conversa, feita essa iniciativa, eu dou as boas-vindas ao Rogério, agradeço pela presença dele aqui e pergunto, afinal de contas, Roger, o que veio depois de 1988? O que foi que a Constituição de 88 nos deixou? E o que tem mudado de lá para cá? Por favor. Muito bem, Cláudio. Olha, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, para participar mais uma vez do seu canal, uma satisfação imensa estar com você novamente. Sinto muito por ontem, viu? Já começo externando os meus sentimentos. É ontem que a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, depois de que o Corinthians perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, após ter jogado muito melhor, né? Pois, isso eu já não sei, não saberia dizer, mas tudo bem, vamos ao tema do programa, que eu acho que é o mais importante. Você fez uma introdução brilhante, eu diria que você já tem aí um short vídeo para publicar, talvez tornasse até desnecessária a nossa entrevista de hoje, porque você fez realmente um resumo brilhante do tema ao longo da história política brasileira, e que eu acho que, na parte final que você menciona, as diferentes possibilidades de como o tema da corrupção entra na agenda política, como ele se torna uma ferramenta da disputa política entre partidos, como também isso desafia a pensar ou repensar a forma como se pode combater a corrupção, você sinalizou para diferentes possibilidades de tratamento desse tema, e eu começaria dizendo que todas elas estão corretas, elas não se excluem mutuamente. Eu acho que a gente tem que pensar o tema do combate à corrupção nesse pacote de ingredientes que você trouxe na sua introdução. Então, eu aceito o seu convite de fazer um pouco a história desse tema, mas para isso aqui não virar uma aula, você vai me interrompendo aí e a gente vai interagindo. Eu não vou voltar aos anos 30, como você fez, porque aí demoraria umas três horas a nossa conversa, mas eu acho que a gente pode começar com 1988, a nova Constituição. O primeiro destaque que eu faria, Cláudio, é o seguinte, a Constituinte, a rigor, a rigor, não se ocupou muito desse tema, do tema da corrupção. Não era uma questão central na agenda Constituinte. Eu diria que ela se tornou uma questão central para o sistema político e para a democracia brasileira com o episódio que você mencionou, do impeachment do Fernando Collor. Então, naquele momento, a questão da corrupção emerge de uma maneira dramática no cenário político brasileiro e vai levar à derrubada do primeiro presidente eleito na democracia pós-88. Então, ali, realmente, o tema se insere de uma maneira mais do que contundente e bastante dramática. E, de certo modo, ensina aos atores políticos que aquilo vai ser uma ferramenta de luta política nesse regime. Então, você lembrou do Collor, mas, de passagem, mencionou também o Maluf. É bom lembrar que, no plano estadual, pelo menos no caso do estado de São Paulo, o tema da corrupção também sempre esteve presente nas disputas eleitorais, do começo dos anos 90, talvez toda a década de 90, por conta da presença do Paulo Maluf e das suas candidaturas sempre competitivas ao governo do estado ou à prefeitura de São Paulo. Do outro lado, você tinha, por exemplo, lideranças como Mário Covas, que souberam enfrentar Maluf nessa chave do combate à corrupção e foram muito bem-sucedidas em derrotá-lo eleitoralmente. Agora, vamos olhar em termos institucionais, que eu acho que é da onde a gente tira mais lições. Então, se com o Collor o tema da corrupção realmente entra para o cenário político de uma maneira central, ele queria registrar para a gente pegar esse ponto lá no final da nossa conversa, que é que ele não vem sozinho em geral. Em geral, nos episódios que a gente teve em que ele foi central no debate público e na disputa política, ele esteve associado também à questão econômica. Veio junto uma questão econômica central. No caso do Collor, eu acho que a destituição dele da presidência não se deu apenas por causa do Fiat Elba que pegaram. E tampouco pelo esquema paralelo de corrupção armado pelo seu ex-tesoureiro, depois falecido em circunstâncias nunca explicadas, assassinado, partido. Paulo César Farias, né? É, que foi a tentativa de um plano acelerado de cunho neoliberal, de reforma do Estado, e que fracassou junto com a tentativa de estabilização da moeda. E, portanto, ali essas duas coisas estavam interligadas, né? Tanto a necessidade de reordenar ou redirecionar a agenda econômica, de um lado, tendo que remover o presidente para isso, e a bandeira da corrupção foi importante naquele contexto. Então, o destaque que eu faria é o seguinte, eu acho que a ideia do combate à corrupção, do ponto de vista de um cientista político, não de um jurista ou de uma outra perspectiva que talvez dê mais importância para aspectos morais ou normativos, do ponto de vista do cientista político, é um mecanismo, é uma ferramenta, é um instrumento de produzir alternância no poder. Isso pode ser feito em termos eleitorais, Então, vamos lembrar que o PT também baseou suas campanhas políticas no início da democratização, em grande medida, denunciando os adversários e corruptos. Então, o partido também fez uso já dessa estratégia. O Brizola até chamava o PT de UDN de macacão, por causa disso. UDN de macacão. Eu não lembrava dessa, mas é a ótima imagem. Por causa do macacão operário, né? O macacão operário. Então, assim, fez uso dessa narrativa, desse instrumento de luta política, né? De acusar os adversários de corruptos. Então, isso em dimensão eleitoral sempre aconteceu, mas no pós-88, em termos mais institucionais, quando havia denúncias, escândalos, você tinha, em geral, duas arenas nas quais essas coisas eram processadas. Primeiro, você deve se lembrar, com muita frequência, no próprio Poder Legislativo, por meio de comissões parlamentares de inquérito, que foi, inclusive, que levou à derrocada do governo Collor. Se você compara com a Lava Jato, dos tempos recentes, que contribuiu para a derrubada, de certo modo, da presidente Dilma, esse elemento já não está mais presente. A CPI, tal como a gente fazia nos anos 90. Alguma coisa tomou o lugar desse instrumento, nós vamos falar sobre isso mais adiante. E, em segundo lugar, além das CPIs, que na primeira fase, então, eram frequentes e muito importantes, você tinha uma atuação destacada do Ministério Público. Já no pós-88, o Ministério Público realmente se apresenta como aquele que vai liderar o combate à corrupção. Mas, é bom registrar o seguinte, ele não faz, inicialmente, esse combate numa chave criminal. Ele faz esse combate inicial na chave da improbidade administrativa. Aí, desculpa entrar com uma tecnicalidade jurídica, mas é importante. Quando, nessa primeira fase, o combate à corrupção se dá pela via da improbidade administrativa, a grande vantagem para o Ministério Público era não ter que prestar atenção na regra do foro privilegiado. Porque, quando você processa um político por improbidade, você pode processá-lo na primeira instância. Quando é, e na esfera civil, quando é corrupção como crime comum, aí você tem que respeitar o foro privilegiado, você tem que contar com a parceria da polícia, e você tem uma série de rigores próprios do Código Penal, que você precisa observar, e especialmente a figura do inquérito policial, que não estão presentes na parte, não são exigências na esfera civil da improbidade administrativa. Isso, então, ocorreu feito o rastilho de pólvora no sistema político brasileiro, especialmente no plano estadual. Você se lembra muitos escândalos nos governos estaduais e nas prefeituras que o Ministério Público estadual encampava para investigar por meio de inquérito civil e não de inquérito policial, e ele liderava e monopolizava essa ação para não depender da polícia, que nos estados não tinha eficiência, talvez ainda não tenha eficiência. E autonomia, talvez? E autonomia para investigar a corrupção, e não tinha que depender do foro privilegiado. Claro, de que vale essa estratégia, é importante destacar que o resultado dela era condenação, suspensão de direitos políticos, se confirmada e julgada desse modo pelo juiz, ressarcimento aos cofres públicos, do dinheiro desviado, multa, etc., mas não prisão, não cadeia. Então, um processo que é de improbidade administrativa não envolve condenação de pena de prisão. Então, esse é um aspecto importante. Bom, como é que isso ocorreu no imediato pós-88? Porque o Ministério Público, ele, de fato, ele tinha, nesse momento, uma pretensão de se colocar como um representante da sociedade civil brasileira, não só combatendo improbidade, mas liderando pautas na área de saúde, de meio ambiente, de infância e adolescente, idosos, e tudo aquilo que a Constituição chamou de direitos coletivos, ou difusos e coletivos. E aí, veja, o impacto do escândalo Polo trouxe também, e isso é recorrente, na experiência brasileira, a cada escândalo, a cada crise provocada por denúncias de corrupção, o sistema político reage, não é só na direção, às vezes, de tentar conter o ímpeto daqueles que estão atacando, mas é também o de reformar o sistema, de melhorar a legislação, de introduzir soluções. Então, em 92, é que surge essa lei da improbidade administrativa, regulando essa forma de atuação das instituições de justiça, especialmente do Ministério Público, e conecta isso com o que vinha já da Constituição e de antes da Constituição, que é a lei da ação civil pública, que é anterior à própria Constituição de 88. Então, isso criou um subsistema de combate à corrupção, com essas características que eu acabei de mencionar para você. Eu acho que a gente veio, nesse modelo, até uma inflexão, que eu posso chamar de uma virada criminal, que acontece, curiosa ou paradoxalmente, em 2003, a partir de 2003, com a ascensão do PT ao governo federal. E aí, então, a gente pode conversar sobre isso um pouco mais se a primeira parte estiver esclarecida para você. Sim, acho que é interessante entender, a partir desse momento que o PT sobe ao governo federal, o que muda, afinal? Porque, teoricamente, a gente podia dizer, bem, a estrutura definida pela Constituição de 88 é a mesma, ela não mudou, mesmo as emendas constitucionais todas que houve, não alteraram exatamente isso. Aliás, talvez só vão alterar já no governo do PT quando a gente tem a reforma do judiciário, que, na realidade, é uma reforma, vamos colocar aqui, do sistema de justiça, muito mais ampla do que só do poder judiciário. Então, acho que o ponto é esse, o que muda quando o PT chega ao governo? Essa é a grande pergunta, essa é a grande pergunta. Se a gente conseguir sistematizar o conjunto de transformações que ocorreram a partir de 2003, elas formam uma expansão extraordinária, uma transformação extraordinária, para a gente pensar globalmente, do arranjo institucional de combate à corrupção no Brasil. Porque é sob o primeiro governo petista, especialmente, que você então tem dentro do próprio Poder Executivo uma renovação e um impulso muito forte para a atuação dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal. Então, vídeo que se passou com a reestruturação da CGU, da Controladoria Geral da União, vídeo que se passou com o COAF, que já era um órgão que foi criado antes do governo Lula, mas que a partir dessa expansão que eu estou descrevendo, ele passa a ser mais proativo na fiscalização das transações financeiras e daí ao combate à lavagem de dinheiro, que é prima e irmã da corrupção, além da criação de outros órgãos, como o Departamento de Recuperação e Cooperação e Recuperação de Ativos em Plano Internacional, que é o DRCI, além da já arte conhecida de citada história da nomeação dos procuradores-gerais da República, chefes do Ministério Público obedecendo à sua preferência manifestada por lista tríplice, então, já se sabe dessa história que os presidentes petistas sempre escolheram os primeiros das listas tríplices indicadas pelo próprio Ministério Público e conferiam, portanto, maior autonomia a essa instituição, e isso no plano mais executivo, do poder executivo, dos seus órgãos internos e da sua relação com órgãos externos a ele, mas em torno dos quais ele também interage. Se você pegar a legislação, o que evoluiu em termos legislativos o sistema nesse período é incomparável com qualquer outro anterior a ele e incomparável com o atual momento que a gente está assistindo só de desmonte desse sistema, sobre isso a gente fala mais adiante. mas em termos legislativos teve aumento da pena do crime de corrupção, lei alterando e aumentando a pena, leis que melhoraram a questão da prescrição nessa área, leis que incorporaram elementos vindos de tratados internacionais, leis que ampliaram o alcance dos acordos de colaboração premiadas, famosas delações premiadas, foram tão importantes aí no contexto da Lava Jato, leis que aprimoraram o funcionamento da interação entre esses órgãos e poderes, e o que mais que a gente pode citar desse período? Bom, aí avançando um pouco pelo período Dilma, a lei das organizações criminosas, a lei anticorrupção, então, houve um longo período de investimento também legislativo no aperfeiçoamento desse sistema. No plano internacional, a incorporação dos tratados, como eu já disse, mas a criação também de procedimentos para, de um lado, incorporar essas novidades trazidas pelos tratados internacionais e, de outro, operacionalizar a troca de informações e de atos processuais levados a cabo pela justiça brasileira que necessitavam de cooperação de órgãos internacionais, de outros países, sobretudo, na produção de provas, na escuta de testemunhas e uma série de outras coisas que, às vezes, o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro exigem para a devida persecução penal. Então, isso também foi tudo obra desse período. Nós avançamos muito nesse período. Agora, o mais destacado mesmo que aconteceu foi na Polícia Federal. Então, se eu dei um destaque para o Ministério Público na primeira fase, nessa segunda a gente tem que destacar a revolução que ocorreu no âmbito da Polícia Federal a partir de 2003. Só para citar alguns números, o Lula, ele dobrou o número de delegados da Polícia Federal. Ele recebeu 900 e entregou 1.800. Ele aumentou em 30% o efetivo dos agentes policiais, os agentes federais, policiais. Os agentes são o quê? Os investigadores? São, são os que estão logo abaixo, embora como corpo separado dos delegados, na hierarquia, não existe exatamente uma hierarquia entre eles, mas enquanto os delegados são aqueles que presidem o inquérito, as investigações, os agentes policiais são os que vão para a rua e fazem a investigação. Em geral, são eles que aparecem nas grandes operações especiais, vestidos de uniforme. O japonês da Federal é um agente? É um agente, é um agente. Aquele que aparece carregando um computador, carregando um celular, quando entregam, porque tem uns investigados aí que não entregam o celular, mas isso aí é uma... Peraí, desculpa, e eles aumentaram 30% esse daí? 30%. O Lula entregou no final 6.300 cargos preenchidos. E esse número meio que se estabilizou e ele parou de crescer a uma certa altura e passou a decrescer recentemente. Então, é por ali mesmo que se alcança o máximo e por lá fica. Os investimentos recentes têm sido mais para repor as perdas do que continuar com o processo de expansão. Eu não sei se você sabe, mas até 2003 ou 2004, a Polícia Federal não tinha um quadro administrativo próprio de funcionários, de servidores. Tudo que ela tinha de estrutura administrativa era emprestada de outros órgãos e ministérios. O que que Lula, especialmente por meio do seu ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, fez? Abriu o primeiro concurso da história da Polícia Federal para a contratação de servidores diretamente, para a atuação direta no Departamento de Polícia Federal. Só aí foram 1.600 contratados. Servidores não policiais, secretária, office boy, tudo assim. de apoio. Não, não. Engenheiros, engenheiros, contadores, administradores, químicos, físicos, até filósofos foram contratados nesse concurso. Ou seja, para montar um quadro de apoio administrativo às investigações e montar um quadro de inteligência para operar no apoio de delegados e policiais... Daí químico, por exemplo. Sim, porque eles até o momento estão se deparando com fraude em combustíveis, fraude em produtos químicos, fraude ou contrabando de fertilizantes. Enfim, tem uma série de crimes aí que envolvem, por exemplo, a questão... Você precisa ter um especialista em química para fazer a perícia e para atuar no combate a esse tipo de coisa. Então, você contratou um largo espectro de profissionais para essa estrutura de inteligência, de investigação, muito competentes, até porque os salários também foram aumentados significativamente ao longo do período. Então, eu não sei como é que está hoje, mas a última vez que olhei, o salário de delegado da Polícia Federal é o maior salário do funcionalismo público federal civil da República. Então, com isso, você passou a atrair quadros mais bem formados, oriundos das boas faculdades de direito e renovou esse corpo interno de uma maneira extraordinária. Então, hoje, eles são muito mais competentes, têm muito mais habilidades, falam várias línguas, muitos deles, e têm um capital, portanto, social e intelectual empregado ali que fez da Polícia Federal o que ela se tornou no Brasil desse período. Então, isso é muito, foi muito importante e o impacto disso sobre o sistema ou o arranjo de combate à corrupção foi muito importante. Porque, com isso também, Cláudio, se formou um novo etos no interior da corporação. E falar um pouco sobre esse novo etos isso é muito importante para a gente entender o período atual e se perguntar até que ponto a ingerência política do governo atual foi ou tem sido capaz de desmontar essa corporação. Porque a intenção é essa. Só para dar um exemplo, o Lula nomeou como diretor-geral o ex-delegado Paulo Lacerda que havia recusado dois convites do governo Fernando Henrique para ocupar essa cadeira. E sabe por que que ele recusou por duas vezes o convite? Ele que era um dos policiais mais prestigiados da corporação porque justamente havia conduzido o inquérito que levou ao impeachment do Collor. E naquela oportunidade ele galvanizou muito prestígio. Então, ele sempre foi convidado para dirigir a PR. E nas duas oportunidades ele disse o seguinte, eu só aceito se você cumprir essa lista de promessas, recursos, investimento, quadro de pessoal, contratação de novos delegados, de novos agentes. E ele sempre chegava com uma listinha e dizia, se o senhor se comprometer com isso, eu aceito o seu convite. Nos governos anteriores ninguém se comprometeu com a lista que ele levava. Só o Lula se comprometeu. O Lula diz, é isso que o senhor precisa para assumir a direção-geral da Polícia Federal? Então, estamos acordados. Eu vou fazer. Por meio do meu ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Quer dizer, só desculpa, o projeto, num certo sentido, é mais do Lacerda do que do Márcio Tomás Bastos, então? Não, foi um feliz casamento entre os dois. Eles se davam muito bem, tinham uma confiança recíproca muito elevada e o Márcio foi o fiador desse compromisso com o presidente, entre o presidente e o Paulo Lacerda. E tanto é que veio tudo isso que eu estou te descrevendo. Mais concursos, renovação da estrutura, mais equipamentos, mais orçamento, mais salário e, com isso, a Academia Nacional de Polícia se reestruturou, os cursos e treinamentos melhoraram, cada policial passou a ter um kit de armamento, de equipamentos, etc., que não tinham antes, enfim, uma grande reestruturação, sem dúvida nenhuma. Paulo Lacerda ficou o... se eu me enganar e por muito pouco, dá para defender a informação. Paulo Lacerda ficou o primeiro mandato do Lula e ele, no bojo desse processo, ele já começou a apresentar resultados na forma das grandes operações de combate à corrupção e crime organizado e etc. Não sei se você se lembra dessa época, que hoje em dia não tem tido mais, mas naquela época era todo dia acordar de manhã e falar qual é a operação de hoje, e com aquela história de elas acontecerem sempre às seis da manhã, a gente às vezes ficava aflito, se a campainha em casa não ia tocar também e tal. Acorda, olha, teu Polícia Federal está na tua porta. Contei ironia, está uma piadinha aí para acordar os seus ouvintes. Eu nunca temi a Polícia Federal na minha porta, pelo menos até pouco tempo. Então, às seis da manhã, é um horário mágico, é um de as coisas aconteciam todos os dias. Foram mais de 2.500 operações especiais entre 2003 e 2014. Houve ano em que foi praticamente uma por dia daquelas que a Polícia Federal junto com o Ministério Público se ocupava de dar nome e chamar atenção por meio de uma publicidade institucional, porque outras tantas eram realizadas sem sequer que a gente sequer tomasse conhecimento. E esse número é muito maior do que havia antes? Não havia antes. Ah, não havia operação? Não. Zero para esse número? É, zero para esse número. Ah, então a Operação da Polícia Federal é uma invenção desse período, é isso que você está dizendo? Certamente, você vai ser bombardeado de críticas por essa minha afirmação aqui agora, porque sempre tem os especialistas na história da Polícia Federal que vão remontar a história das grandes operações e vão reivindicar que a ideia, o conceito vem lá de não sei quando. Sempre tem um momento mais anterior ao que você acha que a coisa começou para ir buscar os indícios mais antigos desse modelo. E, de fato, há, houve operações durante o governo Sarney, durante o governo Polo, durante o governo Fernando Henrique, que inspiram o ethos dessa corporação. Mas, assim, de maneira sistematizada, inclusive com a associada a uma publicidade institucional daquilo que, a cada dia, eles saíam em campo para fazer, um protocolo para divulgação para a mídia, um horário marcado para a entrevista coletiva, às três da tarde, onde se reuniu o delegado, eventualmente, algum outro ator institucional que tenha colaborado com a operação. Enfim, todo um protocolo em torno do negócio que tinha em mente não apenas o combate ao crime organizado e à corrupção, mas também a alavancagem institucional da imagem da Polícia Federal. Tudo isso foi feito nesse período, de maneira inovadora. Então, 2.500 entre 2003 e 2014. É bom ressaltar que, numa amostra disso que eu analisei, apareceram mais de 50 tipos de crimes sendo combatidos por meio dessas operações, de tráfico de passarinho em aeroporto internacional, até combate à corrupção junto a prefeitos, governadores, deputados, senadores, etc. Corrupção também em outros poderes. No judiciário apareceu pouco, mas alguma coisa apareceu. Eu lembro, por exemplo, de um caso em 2006, em Rondônia, em que a operação foi batizada de Dominó, porque ela começou num poder de Estado e foi derrubando todos os outros. No final, toda uma elite política que se articulava em torno de um esquema de corrupção foi capturada pela operação Dominó em todos os poderes. Eu lembro de uma outra, essa foi em Mossoró, em 2007, chamada Via Salária, Via Salária, Rio Grande do Norte. Eles tiveram que requisitar o ginásio municipal da cidade para conseguir trazer todos os presos, porque era o único lugar que comportava o contingente de prisões naquela operação. Teve uma outra em 2005, que foi sobre o INSS, foram várias as operações para desmantelar quadrilhas de corrupção no INSS nesse período, e os investigadores se depararam com um volume tão grande de dinheiro que estava sendo desviado, que eles estimaram esse volume em um bilhão de reais. Isso em 2009. 2005. 2005. Um bilhão de reais em 2005 era muito mais do que é hoje. Tanto é que, sabe o nome que eles deram para essa operação? Ficaram lá pensando, às vezes era um nome bíblico, às vezes era uma coisa mais engraçada, às vezes... A mitologia grega às vezes vinha até. Exatamente. Um bilhão de reais, eu acho que isso vai contribuir para o ajuste fiscal. E a operação, então, se chamou ajuste fiscal. Você tem uma ideia do tamanho da coisa. Mas, voltando, Paulo Lacerda, então, inaugura esse modelo mais centralizado em Brasília, de condução das grandes operações, e no segundo mandato tem uma troca de ministro da Justiça, Márcio Tomás Basso sai, entra Tarso Genro, mudança sempre ocorre, evidentemente, e quem assume no lugar, doutor Luiz Fernando Correia, resolve descentralizar as operações, porque elas estavam muito concentradas em Brasília. E é aí que acontece uma segunda fase, um segundo momento importante, que é apostar que nas regionais da Polícia Federal, nas superintendências da Polícia Federal, aí, sobre a liderança já equipada e preparada de delegados, agentes, peritos, e etc., pudesse haver uma segunda fase desse modelo das grandes operações, descentralizando-as Brasil afora. Isso foi feito sob a liderança dele. Ele foi sucedido, quando acabou o governo Lula e Dilma tomou posse para o seu primeiro mandato, houve também uma troca de comando da Polícia Federal pelo doutor Leandro Daiello, que ficou na Polícia Federal mais do que a presidente. A presidente caiu antes dele. Ele ficou seis anos. É um dos mandatos mais longevos. Na democracia, é o mais longo. Só é comparado com um diretor lá da época da ditadura. Então, rapidamente, só telegrafar isso, mesmo diante de toda a crise que se abateu sobre a presidente Dilma durante o período e que a levou inclusive ao impeachment, a chefia da Polícia Federal não foi substituída. Por mais pressões que tenham havido nessa direção, porque trocando a chefia, supostamente, você pode redirecionar a ação da corporação e desviar a atenção do alvo que é a presidente ou seus correligionários que estão sendo investigados numa operação Lava Jato, por exemplo, e, no entanto, ele permaneceu no cargo durante todo o período e a presidente caiu antes dele. Ele só foi substituído depois no governo Temer. Então, isso tem várias implicações, não quero ocupar o tempo demais com esse detalhamento todo. Só uma perguntinha, ele é substituído no governo Temer quando tem aquela situação do Temer tentar nomear um sujeito que, no fim das contas, acaba não sendo nomeado porque era próximo demais do Temer? Não teve uma história assim? Não, não teve... Eu estou confundindo então, talvez. Você está confundindo com o que aconteceu no governo Bolsonaro. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Não, no Bolsonaro você está falando daquele cara que era amigo da família Bolsonaro, que foi... O Supremo impediu. Mas eu lembro de um sujeito no governo no Temer ou que ele ficou muito rapidamente porque fez alguma coisa a favor do Temer e tal. Não estou conseguindo me recordar bem agora da história e você talvez se lembre. É, aí é um episódio um pouco mais delicado para a gente emitir opinião, mas até onde eu tenho evidências para poder afirmar, de fato, esse diretor permaneceu pouco tempo na chefia, não porque ele tenha feito exatamente coisas a favor do Temer, mas porque a própria corporação entendeu que ele não era representativo disso que vinha sendo construído. Então começou a haver muita resistência interna à condução dele e ele foi substituído, aí é muito difícil afirmar exatamente o porquê, mas o contexto era esse, uma liderança que não expressava exatamente isso que eu estou descrevendo que vem lá do Paulo Lacerda, passando pelo Luiz Fernando e pelo Daiello. Então houve resistência interna. Então essa resistência interna é muito importante a gente registrar isso, Cláudio, porque ela é um componente que se desenvolveu, isso que eu chamei de um etos, um novo etos da corporação e que passa pela ideia, pela seguinte ideia, eles têm muita clareza, pelo menos esses que reconstruíram a Polícia Federal, tem muita clareza de que a missão deles é produzir investigação de qualidade, numa expressão, prova de qualidade, a prova precisa estar acima de qualquer dúvida, suspeita, incompetência, desvio, qualquer coisa que leve à nulidade quando ela for peça processual. e o que que está por trás dessa ideia de focar na qualidade da prova? A ideia de que o processo de afirmação institucional da Polícia Federal tem muito mais a ver com uma forma como ela responde ao judiciário e ao Ministério Público que são os seus parceiros no interior do sistema de justiça do que atender aos interesses do poder executivo. Então, a Polícia Federal percebeu o que? O que que pode ou poderia levá-la longe do ponto de vista da afirmação institucional? Se assentar no sistema criminal, no sistema de justiça criminal como a terceira peça-chave para o bom funcionamento do processo criminal ao lado do Ministério Público, do Judiciário, conquistando a confiança desses atores e se legitimando nessa esfera, nessa instância. E não atendendo aos interesses imediatos do presidente. Como poderia ser se a corporação entendesse que ela é uma instituição do poder executivo e que pode se dar bem atendendo aos interesses do executivo ao invés de atender aos comandos do Ministério Público e do Judiciário. Então, esse é um dilema institucional muito interessante porque, por vezes, você pode nomear um diretor-geral, você é presidente pelo seu ministro da Justiça, você pode nomear um diretor-geral que vai pensar de outro modo, ele vai pensar, não, a nossa corporação vai ter mais êxito no longo prazo se a gente aderir ao executivo e fizer o que ele pede e deixar de fazer principalmente o que ele também pedir para a gente deixar de fazer. então, isso é um risco que está sempre presente, eu arriscaria dizer por essa hipótese, por esse caminho que a instituição está, vamos usar um termo leve, flertando hoje em função das ingerências que foram feitas. eu descrevi então, um delegado-geral no primeiro mandato do Lula, um diretor-geral no segundo mandato, um diretor-geral no governo Dilma que sobreviveu à sua queda, do Temer, nem vou lembrar, acho que foram três, não me engano, mas sobre o Bolsonaro foram três diretores em quatro anos, mais um interino que ficou alguns dias, e mais esse aí que você se lembrou que teve a posse suspensa pelo STF. A margem, né? Então, veja como foi sobre o governo Bolsonaro, o desmonte por cima através dessas nomeações, dessa coisa que vinha sendo construída pelo menos desde o início dos anos 2000, mas o importante disso tudo que a gente está falando, da reestruturação, da Polícia Federal, Cláudio, aqui, a partir de 2003, então, você tem um deslocamento do combate à corrupção para a esfera criminal, por razões virtuosas, por razões virtuosas, por quê? Porque o Ministério Público, que antes achava que devia fazer tudo sozinho, porque não tinha polícia com competência para investigar, desconfiava, então, dessa parceria, não queria enfrentar as dificuldades do inquérito policial e assim por diante, de repente, vê um parceiro ressurgindo, com competência, produzindo prova de qualidade e começa a vislumbrar que o resultado de uma perseguição criminal pela esfera penal pode resultar em coisas bem mais contundentes, não é? Contra a classe política, prisão, e aí você tem um deslocamento daquilo que eu descrevi como a primeira fase, em que predominava o combate via ações de improbidade administrativa na esfera cível, você desloca para a esfera criminal e da esfera criminal também você desloca para o plano federal, não sei se você tem memória de tudo isso, mas se lá na primeira fase o que a gente via era promotores estaduais agindo, a partir dos anos 2000 você vê procuradores federais agindo a partir das instituições federais, a polícia, a justiça federal e o Ministério Público Federal, não só contra casos de corrupção no plano federal, mas agindo sobre também as elites políticas estaduais e municipais, nos exemplos que eu dei há pouco para você, não é? E isso então performou aí por, sei lá, 10, 15 anos, não é? Esse número, esse grande número de operações de combate ao crime organizado e à corrupção, até chegar finalmente na Lava Jato, que é o auge desse desenvolvimento, né? E aí sobre a Lava Jato também a gente pode entrar caso a primeira parte ou a segunda parte. Eu só quero um esclarecimento em relação a um último ponto agora da segunda parte, que é essa questão da Polícia Federal agindo no nível estadual, no nível municipal, legal, né? A rigor não seria uma área interditada para ela? Ela não deveria deixar esse papel para a Polícia Civil, para, enfim, autoridades estaduais? Sem dúvida, é um aspecto muito interessante dessa engenharia. Por quê? Porque, mais do que isso, se você abrir a Constituição, está escrito lá que a tarefa da Polícia Federal é agir apenas em crimes transfronteiriços de dimensão internacional e interestaduais. Ah, bom. Transfronteiriço e transdivisa, vamos dizer assim. É. Então, assim, no interior do país o crime precisa ultrapassar fronteiras para que a Polícia Federal tenha competência para agir. Mas a mesma Constituição diz o seguinte, que a Polícia Federal pode agir e deve agir sempre quando os bens da União é que são alvo de crime. Como a nossa federação transfere recursos para estados e municípios e a verba federal, então, ela se capilariza por todo o sistema, a Polícia Federal segue o dinheiro. Então, onde o dinheiro público da União for parar e for objeto de corrupção, crime, lavagem, desvio, etc., ela tem competência para atuar juntamente com o Ministério Público Federal. por isso que você tem esse movimento de cima para baixo e que vai abalando também as estruturas oligárquicas estaduais e municipais. Quer dizer, ela quebra uma resistência que, se fosse depender da Polícia Estadual, muitas vezes não seria vencida, né? Até porque imagino que essas oligarquias regionais ou locais, elas possam ter ingerência sobre a atuação da Polícia nos seus estados e quando vem à Polícia Federal se perde esse controle ou se perdia, talvez a gente poderia assim dizer, a depender de como as coisas estejam funcionando agora. Não, e é claro que os MPs estaduais gostariam e muitos estão tentando imitar o que se passou no plano federal, mas eles não têm uma polícia ao lado com o mesmo etos, a mesma capacidade de investigação e competência para ser parceira e deslocar a coisa para a esfera criminal. Então, os promotores nos estados continuam fazendo mais uso do inquérito civil e do conceito de improbidade administrativa. Interessante, isso tem consequências na forma como cada Ministério Público age, o federal e o estadual. Você reflete aí o tipo de polícia que você tem ao lado? Exatamente, faz muita diferença, faz muita diferença. E você quer falar da Lava Jato? Como é que chegamos aí? Acho que sobre a Lava Jato dispensa comentários. Eu só falei que ela é o auge desse movimento todo, mas ela põe isso a perder, de certo modo, para resumir em poucas frases, por ter se transformado em uma operação política. Basicamente é isso, e que depois se revelou pelo vazamento das conversas, mas também pelo que foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, diversos problemas, problema da competência, problema da gestão dos processos, de como aquilo tudo foi feito de uma maneira muito seletiva, porque a Lava Jato, aquela frase que eu costumo dizer, se na política os fins justificam os meios, na justiça, os meios é que legitimam os fins. então, para você chegar a qualquer resultado legítimo do ponto de vista judicial, você tem que dar garantias de que seguiu as regras, obedeceu os meios legítimos para, por exemplo, encarcerar alguém e privá-lo de liberdade. se você corrompeu o método, o resultado é ilegítimo, o resultado é injusto, o resultado é ilegal. Corrompido também. Corrompido. Então, para combater a corrupção da política, você não pode corromper o método judicial. Então, se você quer ter mãos limpas, não pode sujar as suas, mesmo que você seja revestido de capa azul e colete vermelho, com um S no meio. Não pode, não pode. Então, sujou as mãos, porque colocou também no centro de um PowerPoint o objetivo que era para ser alcançado e não mediu esforços, nem ética, nem procedimento judicial, nem respeito ao devido processo legal para chegar lá. E por isso foi desmontado. Por isso foi embora com idas e vindas, não vamos entrar nesse detalhamento aqui, mas o resultado final foi a debacle completa dessa operação, com efeitos muito danosos sobre essa construção institucional que vinha ocorrendo. E esse acho que é o ponto com o qual a gente poderia terminar, se me permite a sugestão, que é falar desse pós-lava-jato e especialmente sobre o governo Bolsonaro, o que aconteceu. você tem alguma ideia sobre isso? Eu até tenho, mas eu queria ouvir o que você tem para falar sobre o assunto. Vamos lá. Bom, para mim, quando começa a reação à lava-jato? Ela não começa com o Bolsonaro, embora se consolide com ele, ela começa em 2014. No ano em que ela surgiu, a reação começou. o questionamento do resultado eleitoral pela oposição em 2014 já foi uma primeira evidência de que não só quem estava no governo naquele momento, mas os parceiros da coalizão governista temiam que a operação Lava-jato alcançasse a todos eles e a classe política de um modo geral. Então, sempre lembro do script Romero Juca, Sérgio Machado naquela famosa gravação em que eles estão tentando traçar um plano como o Pink e o Cérebro, o que vamos fazer para conseguir reverter essa situação. Então, ali está claro, é tirar a Dilma, colocar o Temer e passar essa boiada de algum jeito para impedir que a Lava-jato alcance a todos. Então, isso já começa, Cláudio, em 2015, sob a liderança do Eduardo Cunha de um lado, o Aécio Neves de outro e o impeachment da Dilma só acontece porque uma parte da sua coalizão deixa a coalizão para, junto com a oposição, formar o número necessário para destituir a presidente e, a bem da verdade, essa história ainda está para ser contada, a gente não tem ainda informações suficientes para contar essa história, mas, a rigor, ela não fez nada contra a Lava-jato. Ou, se fez, fez muito pouco, tentou nomear o Lula para reorganizar a coalizão política do governo e, pela via política, tentar recuperar a governabilidade, mas essa operação, como a gente sabe, foi abortada pelo maior interessado e coordenador da Lava-jato, que foi o ex-juiz Sérgio Moro. quando ele vaza aquele áudio da conversa. Quando vaza o áudio da conversa entre os dois. Então, ali foi uma tentativa clara de tentar recompor a governabilidade da coalizão, fracassou e, então, esses partidos e os grupos dentro da coalizão para enfrentar a Lava-jato concluíram que eles precisavam conquistar a presidência com Michel Temer e, assim, o fizeram. E a ideia, então, era operar um retrocesso rápido por meio de lei, de emendamento constitucional, de contenção da Polícia Federal para interromper aquela investigação que só crescia e só se alastrava por várias partes do sistema político. Mas aí o que aconteceu? O escândalo JBS flagra o presidente nas famosas flechadas do Rodrigo Janot, lembra? Enquanto houver bambu, haverá flecha, né? Sim. Então, ele entrou em cena. Cara, eles fizeram uma operação, eles fizeram uma ação controlada contra o presidente. Você sabe o que é a ação controlada? É você pegar agentes e infiltrar numa situação para que eles, infiltrados na situação, flagrem o ato criminoso. e fizeram isso no episódio das malas do assessor do Michel Temer saindo do restaurante, não sei se você se lembra dessa imagem, dele carregando malas. Ele dá até uma corridinha com a maleta, né? Precisou até dar uma corridinha para chegar no táxi. Isso. Então, aquilo foi uma ação controlada, que é uma coisa rara, muito corajosa, e que eles fizeram contra o presidente. Nada mais, nada menos do que para alcançar o presidente. Então, essa coalizão do impeachment, ela não teve o êxito de refriar por completo a Lava Jato, porque ela foi também alvejada quando ocupou a presidência com o Temer, foi alvejada e teve que arrefecer o seu ímpar. Mas lembra lá atrás quando eu falei que no Polo a agenda anticorrupção se combina por vezes com a questão econômica? Então, é bom lembrar que sobretudo o MDB que lidera, a parte do MDB que lidera o impeachment oferece ao país a chamada ponte para o futuro, das reformas econômicas com o neoliberal, entre elas especialmente a da Previdência, mas também a trabalhista. Então, a corrupção como alternância, como mecanismo de alternância no poder pode ser usada não só apenas em momentos eleitorais, mas também para a destituição destituição de presidentes, como foi no Polo, como foi na Dilma em alguma medida, porque a bandeira foi usada para destituí-la do combate à corrupção, mas junto veio também a pauta econômica, como se para ocupar a presidência sem recorrer às eleições, você entendendo o que você está fazendo, você está produzindo um impacto gigantesco no sistema político, você tem que oferecer mais do que isso, você tem que trazer também um compromisso com uma determinada agenda econômica que surpreendentemente o MDB, imagina, o MDB reformar o Estado brasileiro, o MDB diminuir os gastos públicos, o MDB abraçar uma agenda neoliberal, enfim, não quero me alongar muito, mas essa coalizão, Cláudio, do meu ponto de vista, foi essa coalizão que governou sobre Bolsonaro nos dois primeiros anos de mandato dele, inclusive porque o presidente da Câmara dos Deputados que termina, sobre a qual termina o governo Temer, é quem vai ser reconduzido e governar os dois primeiros anos da Câmara. Rodrigo Maia, né? É, então eu acho que a coalizão que se forma no impeachment, ela se estende por todo o governo Temer e vai governar o país nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, até porque ele preferiu ficar fazendo campanha eleitoral desde o primeiro dia, não se ocupou de remontar essa coalizão. E essa, aí sim, no segundo, no primeiro, na primeira metade do governo Bolsonaro, você tem finalmente um avanço da agenda legislativa de retrocesso da Lava Jato, juntamente com os vazamentos que ocorrem, das conversas e a revisão que o Supremo Tribunal Federal começa a fazer a ponto de culminar com a decretação da incompetência e da suspensão do juiz Sérgio Moro. E, finalmente, liberando o ex-presidente Lula da cadeia onde ele estava. Então, vou ver se eu consigo alinhavar isso melhor para você, sem alongar muito. mas o Bolsonaro, ele é filho da Lava Jato em dois sentidos. Ele é filho da Lava Jato porque ele chegou à presidência sob a bandeira do combate à corrupção e se beneficiou do fato de seu principal adversário estar preso em 2018 e não poder competir com ele. Por quê? Porque a segunda força que sempre competiu com o PT nas eleições presidenciais, essa já tinha sido dizimada. Estou falando do PSDB e chega muito enfraquecido nesse processo já em 2018. Por quê? Porque a S.U. Neves traça a estratégia em 2014, leva ao impeachment da Dilma, compõe com o governo Temer, seus quadros principais foram ministros, você deve se lembrar, e com isso ele vai se deteriorando como uma força, como a segunda força capaz de disputar como vinha sempre fazendo a presidência com o PT. Quem toma o lugar é uma liderança de direita com discurso ainda mais radical e que usava o combate à corrupção como sua grande bandeira. Então, ele é filho dessa história por aí. Mas ele é também filho desse movimento porque tomou posse, começou a ajudar no desmonte da Lava Jato. e aí aqueles órgãos de controle interno que eu mencionei no começo da conversa e antes eram muito proativos e contribuíam cada um com a sua expertise e competência para a investigação de crime de corrupção e de lavagem de dinheiro foram gradualmente sendo desmontados. Se não institucionalmente, muda a direção de um órgão, solicita que tais coisas não sejam feitas. Então, você vê assim a temperatura baixando na Receita Federal que antes era ativa, na CGU que antes era ativa, na própria Polícia Federal conforme a gente já falou a coisa foi mais contundente ainda. O COAF passou por um apagão em 2019, simplesmente parou de fazer o que ele fazia, aí também por uma decisão do Supremo que foi, impactou o funcionamento do órgão, mas o presidente que foi eleito sob essa bandeira não fez nada para que isso não acontecesse, antes o contrário, reclamava, pediu para controlar, não queria que as investigações chegassem aos seus filhos e contribuiu, portanto, de maneira decisiva para o desmonte de tudo isso. Mas o que me parece ainda mais grave, com isso eu já vou partindo para as conclusões, o que me parece ainda mais grave no balanço dessa experiência toda, é que a coalizão que destitui a presidente e leva essa pauta econômica, lidera essa pauta econômica, faz a reforma da Previdência, faz outras reformas nos dois primeiros anos, liderando a partir do Congresso, não a partir da presidência, essa agenda, essa coalizão, você sabe, ela sofreu um baque e uma mudança grande na segunda metade do mandato do Bolsonaro na substituição do Rodrigo Maia pelo Arthur Lira. Com o Arthur Lira, o presidente, pressionado por ameaças de impeachment, se entrega ao Congresso e a uma coalizão dentro do Congresso, que eu chamo de o centrão profundo. O centrão tem vários matizes ao longo da história política brasileira, tem o centrão do Collor, tem o centrão do PT, o centrão do FHC, da Dilma, mas esse que está aí é o centrão profundo, mais do que aquele velho centrão que atuou equilibrando a governabilidade dos governos petistas ou tucanos. E na constituinte, também dando uma moderada no texto constitucional. Então, esse centrão profundo sobre o qual a gente estava falando, ele aprendeu a como governar por meio do Congresso, sob uma presidência fraca, como a de Jair Bolsonaro. Ele faz isso muito via emendamento constitucional, que é o nosso estudo, o número de emendas constitucionais nesse período bateu recorde, inclusive, não por obra e iniciativa do presidente, mas por obra e iniciativa do próprio Congresso, que resolveu questões centrais para a sobrevivência da classe política, como, por exemplo, não foi algo que aconteceu nessa segunda metade, aconteceu um pouco antes e em função também de decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi resolver o problema do financiamento político-eleitoral por meio do fundo público, que tem um volume extraordinário, a gente está assistindo nesse ano de eleições, mas o que ele veio fazendo em torno de coisas super sensíveis na relação com o presidente, que é, por exemplo, o controle do orçamento, que vem já de mudanças que vem lá do período anterior dessa coalizão do impeachment, que foi introduzir o orçamento impositivo, depois mais mudanças que influenciaram e diminuíram a quase exclusividade que o Poder Executivo tinha sobre essa matéria no Brasil e foi trazendo isso para o Congresso terminando com o orçamento secreto. Então, esse centrão profundo foi até as últimas consequências. Por que eu estou trazendo isso para a nossa conversa? Porque a tragédia do combate à corrupção no Brasil sobre o governo Bolsonaro não é apenas de que ele enterrou o que vinha sendo feito antes dele, não é? Por meio dos diversos órgãos, das estratégias e tudo mais sobre o qual a gente já conversou. Não é apenas, mas é também, né? Isso, isso. Além disso, além disso, não é? talvez um desastre ainda maior tenha sido enfraquecer a presidência de tal maneira no controle do dinheiro público e entregue esse controle a um centrão profundo que teve a disfarçatez de introduzir até isso, essa aberração que é o orçamento secreto, não é? que vai tornar muito, mas muito mais difícil a retomada de uma agenda de combate à corrupção e ao crime organizado no Brasil. Então, a tragédia é dupla nesse sentido, né? Não é apenas do desmonte, do desmantelamento daquilo que vinha sendo construído, embora eu tenha esperança que pela resiliência dos próprios órgãos e da sua burocracia, dos delegados da Polícia Federal, dos técnicos da CGU, dos técnicos da Receita, do COAF e assim por diante, quando o contexto mudar, eles recuperem sua capacidade de atuação, temos que apostar um pouco nisso também, não olhar apenas para a ingerência política sobre os órgãos, mas uma tragédia ainda maior é esse deslocamento do poder do Executivo para o Congresso e que antes funcionava, que mesmo sob o presidencialismo de coalizão, em que o presidente liderava a coalizão e liderava o seu próprio governo, havia mais transparência, havia mais debate público sobre as políticas, havia mais participação social, que o governo Bolsonaro também desmontou, é bom lembrar, havia maior participação dos órgãos de controle e tudo isso sobre o governo Bolsonaro foi desmantelado, está sendo desmantelado. Então, o desfecho é muito lamentável, por essas duas razões, que eu não sei se ficaram claras, mas... Ficaram desmantelado e capturado também, no caso da Polícia Federal, me parece que aquilo que teria sido a justificativa para o Moro sair do governo, que é a tentativa do Bolsonaro de controlar a Polícia Federal, isso não só aconteceu, como tem acontecido de forma profunda, profunda, até com algumas situações que tem gente que aponta suspeita, como esse caso de Alagoas, da operação da Polícia Federal em cima do candado à reeleição ao governo de Alagoas, faltando 15 dias para a eleição, sendo que é um processo muito mais antigo. Pois é, e aí a ingerência não é apenas para você controlar aquele que tem poder para te investigar, e aí você domestica esse ator, mas é também para colocá-lo para investigar aqueles que você quer alcançar. Então, durante os anos anteriores, essa resiliência interna da corporação e esse etos que eu descrevi, pareciam suficientes para impedir esse tipo de ingerência política, de condução direcionada das operações, das investigações, etc., mas hoje nós estamos no escuro em relação a isso, a gente não sabe até que ponto essa ingerência tem redirecionado a atuação desses órgãos e até que ponto eles têm sido capazes de resistir a essas tentativas. Então, vamos saber isso talvez mais à frente, mais no futuro. Aí, assunto para uma próxima conversa. Se houver futuro. Haverá. Então, tá bom. Muito bem, Roger. quero te agradecer muitíssimo pela conversa, acho que super esclarecedora para entender essa trajetória de todos esses instrumentos de combate à corrupção desses atores envolvidos nesse processo, entender como as escolhas desses atores inclusive têm efeitos institucionais muito significativos, para o bem e para o mal, vamos colocar assim. E eu devolvo para você a palavra, para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que você acha importante trabalhar, mencionar e também, claro, para fazer aí a sua consideração final, as suas amarrações finais. Tá ótimo. Não, eu que te agradeço, então vou aproveitar esses minutinhos só para acrescentar mais uma informação que eu deixei escapar, que é, no auge da Lava Jato, Cláudio, os procuradores queriam extinguir os partidos políticos brasileiros. Não sei se você sabe disso. Extinguir os partidos? Extinguir, por meio de ação civil pública na Justiça, entrar com o pedido de extinção dos partidos políticos brasileiros. Todos? Ou quase todos, os mais envolvidos na Lava Jato, algo assim. Mas não era só o PT, era mais do que o PT. Em paralelo, eles estavam almejando uma fundação sobre o controle deles e um orçamento de 2 bilhões e meio, e na outra mão queriam extinguir os partidos políticos. Então, assim, podia ter sido muito pior, queria te avisar que podia ter sido muito pior se essas coisas tivessem sentido êxito. Então, houve uma destruição da competição partidária para a presidência, isso houve, é o que marcou a ascensão do Bolsonaro, mas no nível congressual houve mais continuidade, o sistema partidário não se desmontou no nível congressual. E é isso que, do meu ponto de vista, é capaz de alinhavar o meu argumento de que você tem que buscar a coalizão do impeachment da Dilma, passar pelo governo Temer, pelos dois primeiros anos de mandato do Bolsonaro, sob essa mesma coalizão, e depois a sua entrega ao Centrão Profundo, que capturou o orçamento e terminou de enterrar a Lava Jato e o que ela representou. E aí, para realmente terminar com alguma palavra construtiva, eu diria o seguinte, se o tema é corrupção, meu amigo, ou o Brasil para de investir no combate, na chave judicial e criminal, muito sujeita a esses problemas todos que nós vimos acontecer, porque essas instituições não necessariamente operam respeitando o devido processo legal e de maneira combinada com outros objetivos que um país como o Brasil tem que ter, como a preservação dos empregos, das empresas e etc. E mudar a chave do combate à corrupção para medidas de caráter preventivo e que envolvam, sobretudo, uma reforma do Estado orientada para essa ideia de prevenção. Ou seja, não deixar que o crime ocorra para que você deposite a confiança em promotores, policiais e juízes para resolver o problema e talvez nem exposto por um sistema de justiça que opera sob outros critérios e estruturado para outras finalidades. Então, não adianta querer reestruturar o sistema de justiça e melhorá-lo cada vez mais para que ele possa, com mais eficiência, combater a corrupção. O desafio de um país como o Brasil é a reforma do Estado que reduz as oportunidades de captura, de desvio do dinheiro público e de práticas do crime organizado, muitas vezes envolvendo a classe política de desfalque e roubo dos cofres públicos. É pela prevenção que a gente, eu acho, pode avançar melhor com essa agenda do que depositar a confiança e a missão depois que o crime ocorreu pela via judicial e do combate criminal de tipo penal sobre os agentes públicos. Agora, o combate penal, ele não pode ser visto às vezes como inibidor, ou seja, como um instrumento de prevenção? Eu te devolvo a pergunta, você acha que no balanço geral dessa experiência os agentes corruptos hoje tomaram como lição que o país funciona adequadamente para combater aquilo que ele faz? Acho que não. Então. Ou seja, muito barulho, pouco resultado. E muito estrago também, pelo que você está colocando. Exatamente. Muito bem. Quase perdemos uma democracia por causa disso. Vamos tentar salvá-la nesse futuro breve. Muito bem. Rogério, muitíssimo obrigado pela conversa, por uma conversa tão esclarecedora e tão importante para a gente pensar, particularmente nesse período tão conturbado que a gente está vivendo e tão aflitivo o dia também que a gente está vivendo. Afinal de contas, como você bem colocou, temos uma democracia para tentar salvar. E aí não é tarefa de nenhum super-herói, é tarefa de uma coletividade toda e de muita gente que está se empenhando para que isso aconteça. Bem, quero, enfim, além de agradecer ao Rogério por toda essa conversa, por tanta coisa interessante que ele trouxe para nós para entender esse fenômeno da corrupção e do combate à corrupção que ocorre no Brasil ao longo dos últimos anos e particularmente como ele está agora, eu quero, como eu sempre passo, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação nos vários canais pelos quais ele se expressa, seja no podcast, que está em mais de 20 plataformas de podcast, seja no canal do YouTube, onde também é possível acompanhar o canal, seja ainda de uma forma diferente, não na maneira de episódios como esse, mas de textos que têm saído aí periodicamente no blog do Fora da Política Não Há Salvação abrigado no site da Carta Capital e, claro, um agradecimento ainda mais especial a todo mundo que também, além de acompanhar o canal, tem contribuído aí para a sustentação do projeto e aí pelos vários meios que também são possíveis para isso, seja por meio do Valeu Demais, que é aquele botãozinho do YouTube que você clica lá e faz uma contribuição esporádica, seja por meio do Clube dos Canais do YouTube, em que é possível fazer sempre uma contribuição periódica do valor que quiser, daquele que achar que deve, seja ainda de uma forma parecida, mas noutra plataforma, no benfeitoria.com, que é possível fazer uma assinatura simbólica ou até mesmo que isso já tem já tenha acontecido todas aquelas pessoas que fazem às vezes um pix para o canal, para o pix do canal, né, que é o contato arroba fora da política não há salvação ponto inf vou repetir que eu gaguejei aqui contato arroba fora da política não há salvação ponto inf que é também o e-mail que permite aí que quem queira entrar em contato com o canal e encaminhar algum tipo de sugestão, dúvida ou seja lá o que for, também escreva aqui e converse com a gente, tá bom? Então, de tudo isso, eu reitero o meu agradecimento ao Rogério, me despeço dele, me despeço de quem nos acompanha, até a próxima. E aí 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 Fora da política Não há salvação Um canal e podcast para discutir política Produzido por mim o cientista político Cláudio Couto E aí E aí E aí